Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos a início a 99 meses com Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de Março e o término será dia 25 de Dezembro, hoje 12 de Julho. Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinda, Espírito Santo, enche os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Citado no Salmo 115, versículo 9. As visitas na casa de Zacarias e Isabel diminuíram bastante. Estamos tendo alguns dias tranquilos de total comunhão entre nós, uma relação de amizade e cumplicidade. Na hora das refeições, conversamos bastante. Ao lado da mesa, Isabel preparou um cesto com panos bem fofinhos para colocar João. Ele até parece que participa dos nossos diálogos. Fica quietinho com seus lindos olhinhos observando tudo. Agradeço a Deus os dias que estou passando aqui com essas pessoas cheias de Deus. Quando somos capazes de ver Deus na vida dos outros, compreendemos que amar vale a pena. Oração da gravidez de Maria, Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundasse o seu virginal de Maria e a escolhesse para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que a chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorre principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. Abençoe ao Santo Padre, ao Papa e todo o clero. Abençoe aos nossos sacerdotes. Abençoe todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebe Jesus Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.